E olha, vamos já direto com o Serginho Ribeiro na Zona Oeste da cidade de Londrina, onde ele tem informações ao vivo sobre um caminhão que tombou na rotatória ali da Zona Oeste do Jardim em Santa Madalena, né? Aracir Soares dos Santos, é isso mesmo, né, Serginho? Serginho, inclusive, onde tá o caminhão ali? Antigamente tinha uma garapeira ali, o garapeiro não tava aí na hora não, né? Graças a Deus não, viu, Cid? Mas dá só uma olhada, depois você vai ver uma coisa incrível que aconteceu. Eu pedi pro Robertinho fazer uma imagem daqui por enquanto, pra identificar o local. Aquela avenida desce ali pro Jardim Nova Olinda, né? Aqui à direita pra quem vai entrar pro São Tomás, pro Santiago 2, e à esquerda pra quem pega Aracir Soares, sentido Santa Madalena, aqui a região de Santa Rita. Conversei com o motorista Wesley, ele me disse que passava pela rotatória de forma tranquila, quando a carga de farinha de trigo, viu, Cid? Ela se mexeu, e aí ele não conseguiu segurar o caminhão, a carreta, aliás, que acabou tombando, né? Pra sair, ele teve que estourar aqui a parte da frente do para-brisas, né, da carreta, ó. E ele saiu por aqui, por sorte, o Wesley não se feriu, apenas um ferimento leve nas mãos, tá bem tranquilo, conversou com a gente, bem educado, e ele saiu por aqui, ó. Mas você vai ver uma coisa incrível que aconteceu. Olha só, o Wesley, no que tombou o carro, ele simplesmente não teve o que fazer. Mas olha o poste, Cid. Aonde é que o poste, já tinha visto essa, não? Tamanha precisão, o poste ficou entre a carreta e a parte do cavalo, que é a parte da cabine. E olha só, no meio não aconteceu nada, né? Um poste que vale hoje em torno de 12 mil reais, né, como aquele que nós vimos ontem na rua Albert Koch. Esse poste aqui, incrível. Vem mais uma vez, Albertinho, eu vou entrar aqui no meio, apesar que tá vazamento, já perguntei se é combustível ou não, mas é água. Mas olha só, aqui a carreta carregada de trigo, a cabine, né, que seria o cavalo, o caminhão, e no meio, simplesmente, ele foi preciso por pouco. Ali atrás tem o poste, tá intacto, não aconteceu nada, não sei como é que eu vou fazer pra tirar, né, daqui a pouco o cavalo aqui, a carreta. Mas, ó, ali atrás o tanque de óleo, né, de óleo de iso, tanque de combustível, tá ali atrás. Se bate no poste, perigo é acontecer, coisa pior. Olha só, então o Wesley teve muita sorte, a gente observa aqui que a lona rasgou, e também outra sorte que ele chamava atenção. Só isso, o desperdício da farinha de trigo, ó, porque ela que foi caindo devagarinho, ó. Por dentro, é claro, a gente acha que outros sacos possam ter sido rompidos, né, mas por enquanto o prejuízo é pequeno, o chefe, o dono, né, da carreta tá por aqui. A polícia militar também no local e prestaram os primeiros socorros, deram as primeiras atenções pro motorista chegar aqui perto do sargento, pra gente tentar conversar com ele, até pra ver essa coisa incrível que aconteceu na rotatória, né, na rotatória aqui da Aracis Soares, na zona norte de Londrina. Sargento tava dizendo, senhor de Pesotto, que uma coisa incrível aconteceu ali. Por mais que os senhores estejam acostumados a acompanhar acidentes iguais a esse, sargento, mas o poste ficou intacto, né, um prejuízo a menos aí pro dono da carreta, até mesmo pro motorista. Boa tarde. Boa tarde. É impressionante, né, porque a carreta é grande, o único espacinho que tinha foi onde encaixou o poste ali, né. Bom que pro motorista é um prejuízo a menos aí, né. O sargento, o Wesley contou o que aconteceu, como é que ele tombou aí, né? Ah, ele contou que tava fazendo a curva e o caminhão tombou, né, que foi, tava devagar, normal, e o caminhão tombou. É uma carga que ela se movimenta, a carga de, entre aspas, seria leve, mas a quantidade é claro, toneladas e toneladas, mas ela se movimentou e ele não conseguiu controlar, né, sargento? É, a carreta deve ter dado uma balançada na curva aí, tombou, a gente verificou aqui a questão de documentação e do caminhão, e dele aí tá tudo certo, então a princípio aí não tem nem danos materiais aí, porque não pegou o poste e nem infração de trânsito, né. É, a viatura do trânsito vai chegar a fazer outros levantamentos necessários aí, mas por enquanto tá tudo certo aqui. O sargento, o senhor conversou com o Wesley, ele sofreu algum ferimento, o senhor chegou a olhar e observar, não? Não, ele tá bem, não sofreu ferimento nenhum, tá, não tá com sinal nenhum de embriaguez, nada, tá, a documentação tudo em dia aí, então tá tudo certo com o motorista, hein. Tranquilo, o trânsito aqui é claro, o horário complicado, mas aos poucos tá fluindo, né, sargento? Isso, graças a Deus aí não teve nenhuma vítima também, tá tudo certo no local aí, só dando os materiais aí pro dono da carga aí. Obrigado, sargento, a gente pesou sempre nos atendendo aqui do Trigés do Batalhão, nos dando a atenção necessária, ele, é claro, o Aldo Beraldo tá por aqui também, ó, próprio Bressan, dando a atenção necessária pra toda a região. Olha só, Cid, por enquanto, tá bem tranquilo, né, nós estamos aí, faltando poucos minutos pra seis horas, então tá fluindo bem o trânsito, a polícia tá aqui dando atenção. Não houve a necessidade da vinda de uma viatura do SEAT, de um socorrista aqui, para atender este caso do tombamento dessa carreta aqui na rotatória da Aracir Soares, na Zona Oeste. Próximo aqui, o Santiago. Trânsito, por enquanto, tá tranquilo. Agora há pouco deu uma complicadinha, mas tá fluindo agora normalmente, viu, Cid?